E aí galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Mundo Notícia. Já vou pedindo que deixe seu like, se inscreva no canal e um bora para o vídeo. Enfim, sextou os participantes da Fazenda 2020 que digam, após uma semana bem estressante, nada melhor que uma festa para relaxar com o tema da noite neon. E os peões abriram os trabalhos com brindes dos descancelados. Mais tarde, tem Joelma fazendo uma participação virtual para animar ainda mais a festa. E aí galera, já te peço que você deixe seu like, seus comentários, o que você está achando dessa festa de hoje? Será que vai rolar muita treta, azaração? Será que Biel e Thaís vão voltar, ficar juntos? Obrigado por assistir esse vídeo e valeu!